. . . . . . . . Vamos lá que é o que é o que joga Eles vêm todos daqui Restra o jogo Estou a jogar o jogo Estão todos aqui atrás Este montou-me a AK F40 Ou é sorte à AK F40 Ou é a AK F40 Mas já acho que é a AK F40 Este deve ter ficado com a K47 de certeza. E eu também? Apenas vejo o p... Agora vou para aqui para cima, que aqui em cima é que se mata mais. Epa anda pá, o gajo não se mexe daqui meu, foda-se puta que pariu caralho. Foda-se, não estava a subir. Epa, solta pá. Olha para o boneco que não subia. Ah, cabrão, está dois gajos cá em cima. Pô, eu pensei que eles estão a matar. Estão cá em cima. Mas já não me mata mais nenhuma vez que eu já sei onde é que eles estão. Chega-se. J- Foda-se. 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 Ah, cabrão, estava a coisa, eu não estava a prestar atenção É fixo o coisa, eu antes não gostava deste, agora gosto, porque este aqui é muito alargo, tu com uma arma que tenha alcance, matas Olha lá, MP7, este cabrão matar-me deve ser MP7 Esta arma, outra hora, aqui há 5 anos atrás, era boa, sabias, é MP7 A G, a K, a MP7 Eu vou para o alguém, as ilegal das serrazinhas Vem primeiro, afinal és tu que cuncatura-se 0.4. Estás aí na mama, quando os gajos respawnam. Então eu vou lá para mama, mas não é só tu. Só tu. Não, não. Esta arma, já estou a ver que esta arma é potente, esta arma que eu tenho. E já apanhei gajos ali. Não, não, não. Ai lá vou. Ai lá, os snipers todos lá atrás. Eles estão todos acampados meu. Sabes que o mano aqui não brinca. Não, não vai, não vai. Tonsas disparadas. É isso aí. Gostei. 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 O que é isso? Os russos estão todos a vir para o Mosterdão, sabias? E se eles vêm para o Mosterdão, atramam a gente Os russos estão todos os russos estão todos os russos Mataram-me lá atrás de tudo Mataram-me lá atrás de tudo, estava lá no Coisa Deles Eu gosto de trabalhar ali em cima Que ali em cima um gai mata muita gente Como é que eles queres me matar? O que é isso? 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 O que é isso?